Afrodite, na mitologia grega, ocupava um papel multifacetado abrangendo o amor, a beleza, o desejo e todos os aspectos da sexualidade. Sua beleza hipnotizante tinha o poder de seduzir tanto deuses quanto mortais, levando-os a se envolverem em relacionamentos proibidos, enquanto sussurrava palavras doces em seus ouvidos. De acordo com a mitologia, o nascimento da deusa Afrodite é narrado de duas maneiras distintas. Na primeira versão, ela emergiu da espuma do mar após Cronos castrar seu pai Urano com uma foice e lançar suas genitálias ao oceano. Em uma segunda versão, ela é filha de Zeus e Dione, uma titã. Essas diferentes versões foram contadas por Exíldo e Homero, renomados criadores de mitos gregos, causando perplexidade entre os gregos devido à aparente contradição. Platão até mesmo propôs uma teoria para reconciliar essas narrativas divergentes, sugerindo que possivelmente existiam duas deusas distintas com o mesmo nome. Acredita-se que o nascimento da deusa tem ocorrido nas proximidades de Chipre, sendo ela particularmente venerada em Paphos, na ilha. Essa localização geográfica sugere suas origens orientais como uma deusa da fertilidade e possivelmente uma evolução das divindades fenícias, Astarte, ou a deusa do Oriente Próximo, Inanna, Ishtar. A Grécia e o Oriente Próximo compartilharam intensas influências cultural antes do período arcaico, no século VIII a.C. Heródoto, historiador grego do século V a.C., mencionou que o santuário mais antigo de Afrodite estava em Ascalon, na Síria, o que também sugere uma conexão mais ampla. Afrodite também estava associada ao planeta mais brilhante, Vênus, que era um guia valoroso para os marinheiros da época, possivelmente estabelecendo mais uma conexão com a deusa para os antigos navegadores. Ela era predominantemente adorada como a deusa do amor erótico e das mulheres, sendo reverenciada em contextos relacionados ao sexo, casamento e parto. No entanto, suas atribuições se estendiam além dessas esferas. Além de ser uma deusa da fertilidade, das mulheres e do parto, Afrodite também era considerada uma divindade da fertilidade da terra, abrangendo a vegetação e a agricultura. Naturalmente, ela era vista como a protetora das cortesãs e prostitutas. Da mesma forma, um tanto menos óbvia, desempenhava um papel de guardiã dos marinheiros em alto mar. Na arte e na literatura, o traço mais marcante de Afrodite era, sem dúvida, sua impressionante beleza física. Além disso, possuía um cinto mágico que conferia a irresistibilidade a quem o usasse. Uma cena célebre na Ilíada de Homero ilustra a era recorrendo ao cinto de Afrodite para seduzir Zeus. Diferentemente de outras deusas gregas, frequentemente representadas vestidas com recato, Afrodite era comumente retratada em vários graus de nudez. Essa tendência começou no final do século V a.C. e se tornou rapidamente popular, como evidenciado na escultura de Praxíteres, a Afrodite de Quínidos, e na pintura de Apélis de Cos, que retrata a deus emergindo do mar. Essas obras foram incessantemente copiadas ao longo da antiguidade. Ela também era representada ao lado de outros deuses, especialmente Eros ou Herodes, deuses do amor geralmente considerados filhos de Afrodite. Às vezes, sua comitiva incluía as Graças, as Nereidas ou o selvagem meio cabra, Pan. Por fim, em algumas representações ela era mostrada como uma deusa vitoriosa e armada para a guerra, usando capacete, escudo e armas. Isso era especialmente evidente em Corinto, Sitera e Esparta. Afrodite era associada a diversos símbolos animais e vegetais que a distinguiram na antiguidade. Ela estava particularmente ligada aos bodes, mas também aos pombos, pardais, andorinhas e cisnes, frequentemente imaginados como puxando sua carruagem ou atuando como mensageiros. Outro animal sagrado da deusa era a tartaruga. As plantas sagradas associadas à Afrodite incluíam a maçã, a rosa, a murta e a papoula. Em suma, a figura de Afrodite transcende a simplicidade de ser apenas a deusa do amor e da beleza. Em seu papel como deusa do amor, ela personifica não apenas o desejo e a paixão, mas também a fertilidade e a exuberância da vida, deixando um legado duradouro que ecoa através da arte, literatura e cultura da Grécia Antiga e além. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo o que você mais achou interessante e quais as figuras mitológicas você gostaria de ver por aqui. Não se esquece de dar um joinha, compartilhar esse vídeo e nos vemos numa próxima civilização. e voué. Legenda Adriana Zanotto